Olá pessoal, Luil Maier do Mano Quintal. Vou trazer mais um pouquinho sobre abelhas para vocês, lógico né, se não for sobre abelhas, o que mais que a gente pode falar? Ah, mas a gente pode falar também sobre plantas, sobre frutas, sobre o quão é tão gostoso ter, olha que maravilha, olha as mangas, mas não são só essas não. Bom, para cá eu tenho um pé de manga palmer, olha que coisa linda, um pé novo, deixa eu achar aqui onde pega um pouco mais, olha isso, essas mangas ficam gigantescas, muito doces, maravilhosas. Vamos falar um pouquinho mais sobre nossas meninas, vou aproveitar que hoje o meliponário está menos bagunçado, o pessoal da TV veio fazer uma reportagem aqui e a gente tem que dar um grauzinho né, não dá, nem sempre dá para deixar tudo organizado, são muitas caixas e tem obras ao lado, poeira, até tinha comentado com vocês que estava com uma obra aqui do lado da minha casa e não é só uma não, várias. Meus vizinhos endoidaram construir aqui no residencial que eu moro, então, mas tá bom né, vai ocupando todos os terrenos também, acaba ficando legal. Mais amigos, eles começam a plantar também, que como os terrenos são maiores, são terrenos de mil metros, então sempre tem um lugarzinho para uma horta, para um canteirinho, então é muito bom. Mas eu quero falar com vocês hoje sobre um pouquinho das minhas abelhas, mas quero falar também que às vezes eu não vou conseguir estar sempre trazendo conteúdos um pouco mais técnicos, mais científicos, mais de manejo, porque é uma loucura, mexer com abelha é negócio, é punk, maior barato, eu me identifico demais com isso, me sinto muito realizado, já falei para vocês que isso não era o meu negócio, virou, hoje é uma boa renda para mim. Essa semana mesmo eu fui fazer uma palestra numa universidade aqui pertinho, alunos de biologia, acho que formando, se eu não me engano, e é bem encantador e ver que o conhecimento deles sobre biologia é bem legal, bem amplo, mas sobre abelhas muito pequenas, e aí eu me sinto muito feliz em chegar na hora que eles estão meio que para serem lançados para o mercado e eu chegar com um tema tão importante, não só o tema importante de abelha em si, mas do bicho como polinizador, o bicho no mais alto grau de importância que realmente ele tem, e que ele precisa ser citado, que ele precisa ser fomentado, que ele precisa ser protegido, que ele precisa ser lembrado todos os dias, né, pô, a gente não tem esses frutos maravilhosos à toa, olha isso aqui, onde eu levanto folha aqui tem uma quantidade de uvas, são apenas dois pés, mas eu falo para vocês que eu tenho que confessar que eu não vou dar conta de consumir a quantidade de uva que esse pezinho vai produzir, vai produzir não, eles já produziram, é só ficar maduro agora, mas vamos lá, sempre vou procurar trazer coisas legais, de vez em quando não vai ser tão interessante, mas assim, é compartilhar experiências, compartilhar partes que fazem a diferença na criação de vocês, sou criador, não invento nada, não acho nada, peço a paciência de vocês, peço também que se inscrevam no canal, deem um joinha, compartilhem com os colegas, eu vejo que às vezes vocês esquecem de apertar ali, sabe, para compartilhar, me ajuda aí, curte mesmo e me ajuda a enxamear, o YouTube sempre vai entender que o conteúdo é bom e que entrega por mais pessoas, e outra, se inscreva, se você chegou até aqui, se inscreva, pode ter certeza que eu não decepciono, se por acaso eu decepcionar um pouquinho, as abelhas não vão decepcionar, tá bom? Eu vou mostrar mais um pouquinho das abelhas aqui, a gente vai conversando ao longo de tudo isso, o conteúdo vai ser sempre muito bom, sempre muito sério, não acho nada, não tô aqui implorando para ninguém comprar abelha comer, comprar atrativo, comprar nada, eu faço muitas assessorias, tô super feliz com isso, a cada dia o Vilmar fica mais conhecido, conheci a dona Diva essa semana, nossa, uma senhora não, uma moça, ela é um pouco mais e youtubers aí que vendem as coisas e tal, eu vi que você não quer vender nada, como assim, você não oferece, nem ofereço, sim, aqui talvez eu não seja tão agressivo como eles, não condeno ninguém, cada um com a sua praia, galera, cada um pensa do seu jeito, cada um precisa levar o leite para as crianças de um jeito, eu tenho a minha forma, foi assim que eu cresci e é assim que eu vou educar meus filhos e é assim que eu vou compartilhar com vocês, não preciso inventar nada, ser sincero, ser verdadeiro, não inventar nada, não achar nada, é assim que eu vou crescer, porque foi até assim que eu cheguei aqui, eu não preciso de quase mais nada, a não ser saúde, eu quero continuar tocando a minha vida, mantendo as coisinhas que eu tenho e poder compartilhar esse pouco de conhecimento que eu tenho, para muitos é bastante e para outros nem tanto, mas estou aqui também aprendendo, sei, sei muita coisa, infelizmente às vezes não dá tempo de compartilhar tudo com vocês, com vídeos cansativos, tudo, mas vocês podem ter certeza que ficando comigo, vocês vão aprender sempre muitas coisas boas, eu vou virar a câmera aqui, chega de lero-lero, vamos para algum vídeo aí, qualquer conteúdo que seja legal, tá bom? Abraço, fiquem comigo. Só um pouquinho da saúde das minhas colmeias hoje, ó, essa aqui é uma que está embaixo do pé de uva, essa quantidade de uva que tem aqui, eu tenho que trazer os amigos para vir apreciar isso aqui comigo, que eu simplesmente estou muito feliz com essa produção desse ano. Tem as mandaçaias ali, até são mandaçaias caixas fora do padrão, são caixas do meu filho que estão aqui para esquecer o local e volta para a casa dele. Ele fez acho que uma troca, uma permuta com um amigo, ali tem uma caixa de boral, tem até algumas se estranhando ali. Isso acontece mesmo às vezes, viu? É, uma outra erra o local, aí dá uma briguinha ali mais tranquila, ó, tem ali mais umas duas no chão, mas isso acontece. Às vezes as mandorizas com as mirins faz parte, aquela jataizinha show que tem ali. Todas as abelhas aqui super saudáveis, fiz multiplicação de mandoriana esses dias, está super bem. Aqui as minhas benjois estão todas a mil, virão mais já já. Lá em cima está acontecendo um caso que às vezes dá briga, ó. Uma mandorizinha perturbando as drorianas. Meu, as drorianas são muito show. São abelhinhas que trabalham demais. Olha que barato, ó. Ó, a mandorizinha está lá. Uma hora ela acha dela. Ontem mesmo tinha um iraí, umas iraí, dando um cacete numa mandaçaia lá, que acho que nunca mais, se ela ficou viva, nunca mais ela vai xeretar lá. Mas aí tem várias mandaçaias. Aqui eu tenho de tudo um pouco. Tem uma guaçua aqui, que é surpreendente. Essa abelha ficou indo de a pausa um tempão. Ela volta à postura, mas de um jeito tão louco que qualquer lugar ela começa a ovopositar. Ali embaixo daquelas lamelas, tudo tem postura já. Uma boa reserva de alimento. Tá que tá milhão agora. Um barato. Essa plebeia remota realmente é uma abelhinha bem diferente. Também é uma abelhinha que compensa criar. Mas aí tem abelha pra todos lados. Eu sempre compartilho com vocês. Vê se dá pra vocês escutarem aqui. Isso aqui é uma borá tetragona clavips. Talvez não dê pra escutar tanto barulho, mas tá um barulhão aqui. E a borá é muito característico isso. Ela fica um barulhão. Nessa época que esquenta, ela fica um barulhão tão legal que aí você vê que realmente elas estão super saudáveis. Mas essas borás aqui estão todas muito bem. Essa aqui é uma outra que tá fortíssima. Pena que o celular não transmite cheiro, porque se transmitissem vocês vão ver que maravilha. Um pé de manjericão aqui, dá muita flor. Fica até meio zoado. Eu não podo ele, porque a ideia é essa mesmo, que ele dá muita flor. Várias abelhas pequenas visitam. Abelhas africanizadas também bastante, mas as mirins gostam muito mesmo. Umas sementes que eu plantei aqui, parece que tá tudo dando certo. Tem mais uns vazinhos ali. Aí aqui pra trás é meio bagunção. É casa de meliponicultor, né? Não tem muito o que fazer não. Então aí, aqui tudo eu tenho abelhas, tem várias mandaçaias. Um borazinho aqui forte, borazinho aqui forte. Tem umas mirins. Aqui tem mais borazes. Aqui eu deixei só mandaçaias. Aqui tem um borá que tá simplesmente... Essa aqui o pessoal da TV fez a degustação hoje. Olha isso. Muito mel. Muito mel, muito mel. Maravilhosa. Aqui tem uma plebeia droriana que eu multipliquei essa semana. Tinha uma realerona muito linda lá. Eu não resisti. Mas tá mil também. A quantidade boa de abelhas. A rainha já eclodiu. Tinha uma realeira grandona. Ela eclodiu. Só que eu não vi. Eu vou positando ainda. Aqui tem uma androriana no bloco. Um amigo me deu. Logo, logo transfiro. Aqui tem umas mandaçaias perturbando o moroço amarela. Mas já elas acham a delas também. Então tá aqui mais um monte de mandaçaias. Lá em cima também tem um mandaçaias. E tem abelha pra todo lado. Pouco de mudas, né? A gente sempre faz umas mudas pra presentear os amigos, pra enxamear por aí, pra plantar sempre, que é o nosso lema. Essa aqui é a morazinha que eu adquiri de um amigo também, super forte. Ali tem outra caixona rústica também, ó. Olha que legal. Aqui tem mais várias urussus amarelas. É engraçado, ó. Os bichinhos querem arrumar confusão até aqui. Elas estão pegando um pouquinho de cera ali, ó. Olha isso. Olha que barato. Elas estão ali disputando a cera. Olha lá. Urussu amarela e mandaçaias não são grandes amigas mesmo. Isso é bem comum. Quem cria as duas em melipondais, olha lá. Chegou uma outra, estão brigando por causa da cera do copinho, de um alimentador que eu tirei de alguma caixa. Mas é, isso acontece mesmo. Então, aqui é uma urussu amarela também. Hoje tá bem organizadinho. Hoje tá até legal de fazer o vídeo pra vocês. Tive que abrir a urussu amarela pra mostrar pra galera. Essa caixa é uma caixa que eu levo em escolas, universidades. Essa caixa é bem antiga comigo. Olha que loucura. Olha isso. Olha. Discos verdes na parte de cima. Olha o tamanho dos portes dessa abelha. Realmente um espetáculo. Fechassem, daqui a pouco começa a sair a abelha pra todo lado. Tirar uma aqui pra não esmagar. Mas tá linda. Aqui tem de tudo também. Eu misturo tudo, não é? Aqui é tudo junto e misturado. Urussu amarela, mandorita. Tem a mandorinha amarela aqui muito show também. Eu abri ela pra mostrar pra galera. Vamos ver como é que tá. Essa mandorinha, olha isso, mandorinha amarela também. Muito top essa abelha. Eu adoro essa abelha. Olha só. Olha os potes. Nessa época nem estou alimentando e estão lindas ainda. Ó, várias abelhas dentro do potinho. O potinho ali provavelmente seja um potinho de alimento proteico. Mas ó, olhando aqui, parece uma urussu amarela. Olha que legal. Você vê que é mandorinha, né? Meripina marginata carioca, só que é amarela. Olha lá. No outro potinho também elas dentro. Mas essa abelha também tá show. Então aí, ao lado tem duas urussu amarelas. E aqui tem mais borá. Aqui em cima várias urussu também. E aí vai embora pro quintal, né? Já mostrei outras vezes pra vocês que tem abelha pra todo lado. E aqui também tem outra borá. Essa borá. Vou aproveitar. Não dá tempo de olhar tudo. Ah, então essa aqui eu coloquei uma melgueira. Mas subiram. Estão usando muita cera mista. Olha que legal. Já estão fazendo um pote bem... É que com acetato sempre... Olha lá. Mas estão fazendo um potão lá já. Olha que legal. Usando a cera mista que eu servei. Já deram uma boa propolisada. Isso é bem normal. Então, elas aceitaram muito bem a melgueira. Essa abelha produz demais. Essa abelha é um espetáculo. Fica até chato, né? Eu falar tanto sobre a borá. Mas não é não. É porque ela realmente é uma abelha surpreendente que não... Não... Não deixa a gente passar vergonha. Aqui tem um pé de jabuticaba que produziu demais. Agora já tá no final. Mas jabuticaba andas gigantes. Aqui tem outra borá também, ó. Não vou abrir porque isso aqui dá um pouco mais de trabalho. Mas uma outra abelha que também está perfeita. Linda, linda, maravilhosa. E é tão gostoso nessa época, ó. Vou até abrir essa caixa. Essa aqui ó. Eu abri também pra mostrar pro pessoal da TV. Olha, elas começaram a arruer a cera. Olha o discão ali, ó. Então eu vou positando aí. É um disco bem verde. Sempre é meio difícil ver pelo acetato. Mas olha a altura dessa caixa. Olha a quantidade de modos. Então isso que é bom. Essa época de agora, agora realmente esquentou aqui no Sudeste. Está até ficando meio insuportável já. Eu tô me sentindo no Amazonas. Uma droriana que veio fraquinha, fraquinha. Essa aqui eu vou até abrir que a droriana é mais tranquila. Veio fraquinha, fraquinha do mato. Mas olha lá, que maravilha, ó. Postura já subindo. Serviu uma ceramista. Coloquei um pouquinho de xarope. Olha o desenvolvimento dessa abelha. Olha que maravilha. Olha isso. Essa droriana amarela é um espetáculo também. Você vê que a coloração aí tá típica de que estão usando a ceramista. E realmente estão usando bastante. A droriana é uma abelha bem legal, pessoal. Quem capturar ou quem quiser comprar essa abelhinha pode comprar aqui. Muito rústica, muito independente. Tem uma iraizinha aqui também que tá um espetáculo muito forte. Ela deu um cacete no mamã da saia hoje que saiu tonta. Não sei não se sobreviveu. Eu saí, tive que atender um pessoal. Mas aqui tem outras drorianas também que eu transferi esses dias, ó. São abelhinhas legais que estão aqui. São abelhinhas que não são dependentes da gente. Então eu acho mal barato. Por serem rústicas, né? Porque tem muitas abelhas que a gente precisa ter um cuidado maior. Essa não. Tem uma borazona gigante também. Ela começou a armazenar na melgueira já também. Essa caixa aqui é muito monstro. Mas isso. Vamos ver se tiver mais alguma coisa e eu compartilho com vocês. Mas a ideia era essa. Compartilhar um pouquinho do meu espaço com vocês. Um espaço que pra mim é um espaço maravilhoso. Eu pego meu café da manhã, sento aqui e venho tomar meu café com elas. Aproveito e dou uma olhada em uma caixa ou outra. Sempre tem alguma surpresa ou outra. Olha isso. Pra mim isso aqui não tem preço. Eu sonhava em ter algumas frutíferas, em ter alguns temperos, algumas saladas. Então hoje eu poder usufruir disso pra mim é muito bom. E junto com as abelhas ainda. Nossa, gostoso demais. Mas é isso, pessoal. Vou voltar pra cá que as abelhas são meio bravas. Aí, dúvidas? Chama a gente. Vamos dialogar. Eu gosto muito de compartilhar essas experiências com vocês. Nós que gostamos desses bichinhos, a gente é bobo, né? Quer fazer vídeo de tudo, quer filmar tudo. A gente, se bobear, a gente filma até mosca nas flores achando que é abelha. Mas é gostoso mesmo. É, de novo, sair daquela loucura que a gente só fica no meio eletrônico, apesar que vocês vão me assistir em meio eletrônico também. É pelo menos uma coisa descontraída, alegre, sabe? Sem muito compromisso. E aí passa o tempo e se conectam mais ainda com a natureza. Sou suspeito em falar. Apesar de ter vivido muito pouco no meio rural, praticamente só nasci e já mudei pra lugar antropizado. Mas eu consegui voltar, voltar entre aspas, né? As minhas raízes, né? Claro que muito longe de onde eu nasci, mas é bom demais. Pessoal, criem abelha, proteja a natureza, plantem ervas, temperos, frutíferas, plantem qualquer coisa, plantem nativas. Vocês ganham, as abelhas ganham, o ecossistema inteiro ganha, tá bom? Obrigado. Hoje eu demorei um pouquinho mesmo, mas assim, às vezes a gente precisa trocar uma ideia também. Sair um pouco só do manejo ali e trazer um pouquinho de informação e bate-papo, tá bom? Fique com Deus. Logo, logo eu vou trazer mais manejo, porque agora tem. Tô com várias iscas aqui, preciso ir pro mato, acho que amanhã vou de novo. Agora tá ficando gostoso. Até que fim eu vou voltar a sorrir mais ainda, porque capturar é bom, manejar é bom. Viver com elas a todo vapor é melhor ainda. Fique com Deus. Abraço. Fui.